Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Governo Federal, aqui no Repórter NBR. A tocha olímpica, a tocha paralímpica, foi acesa hoje no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício Michel Temer. A chama vai passar por cidades das cinco regiões do país antes de chegar ao Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e acompanhou a cerimônia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. O presidente em exercício Michel Temer compartilhou o fogo paralímpico com o atleta Johansson do Nascimento Ferreira. Foi uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto carregada de simbolismo. Como você disse, agora a tocha paralímpica vai fazer uma peregrinação pelo país. A partir do próximo dia 1º de setembro, essa peregrinação, esse revezamento começa aqui em Brasília, depois segue para Belém, Natal, São Paulo e Joinville, até chegar no Rio de Janeiro na véspera da abertura dos Jogos, 6 de setembro. Lembrando que os Jogos Paralímpicos começam no dia 7 de setembro e vão até o dia 18. Esta é a maior delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos e o Brasil tem uma meta ousada, fechar a competição em quinto lugar. Em Londres, o Brasil ficou em sétimo, na sétima posição. O governo federal apoia os Jogos Paralímpicos e os atletas de diferentes formas, entre elas por meio de bolsas. E acredita que os Jogos Paralímpicos vão ter o sucesso, a repercussão internacional, como foi nas Olimpíadas. O Ministério do Esporte tem uma parceria longa e bastante profícua com o Comitê Paralímpico Brasileiro. 90% dos 285 atletas paralímpicos da delegação brasileira nos Jogos contam com o apoio do Ministério do Esporte, com o apoio do governo federal brasileiro. E nós queremos ampliar, e essa, eu tenho certeza, será o nosso caminho após os Jogos Paralímpicos. Nós verificamos como, de fato, o mundo todo tirou chapéu para o Rio de Janeiro, mas especialmente para o Brasil. Nós fomos capazes de organizar um evento que ganhou o aplauso internacional. Portanto, é com imensa alegria, volto a dizer, que nós recebemos os nossos atletas paralímpicos. O atleta paralímpico Johansson do Nascimento Ferreira disse que os atletas paralímpicos também vão fazer bonito no Rio de Janeiro. Comemorei muito aquelas duas também últimas medalhas, do futebol masculino, do vôlei. Quase eu dei um assopro na televisão quando o Thiago Braz saltou aqueles seis metros e ganhou do Lavileni. Aí fiquei logo imaginando, daqui a pouco vai ser minha vez. E eu quero, lógico, estar voltando para casa com medalhas no peito. Essa chama que acabou a Olimpíada, então vamos continuar deixando a chama acesa. Vamos continuar com esses pensamentos positivos, dando mais orgulho a toda a população brasileira. Daqui a pouco eu não tenho dúvidas que todos vocês vão estar escutando o hino nacional todo dia com a gente no lugar mais alto do pódio. É o que todos esperamos. A permanência de profissionais do Mais Médicos nos municípios atendidos pelo programa poderá ser prorrogada por mais três anos. A medida provisória que prevê essa ampliação do tempo de permanência foi aprovada esta semana no Senado e segue agora para a sanção da Presidência da República. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou o atendimento da atenção básica para as regiões com carência de profissionais. Atualmente, o programa conta com mais de 18 mil médicos que levam assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Empresas que passam por dificuldades, como aquelas que estão em processo de recuperação judicial, vão poder vender os bens a outras corporações que estejam bem financeiramente. E o BNDES vai apoiar esse negócio por meio de uma nova linha de crédito anunciada nesta quinta-feira. O governo também anunciou que vai garantir capital de giro a empresas que passam por momentos de turbulência. Muitas empresas têm tido redução da atividade e, consequentemente, muitas empresas têm entrado em recuperação judicial, o que prejudica adicionalmente a atividade das empresas. E, do outro lado, trabalhando no sentido de evitar que as empresas entrem em recuperação judicial, a facilitação de linhas de capital de giro para permitir que as empresas, no momento de menor atividade, tenham um pouco mais de liquidez e, com isso, consigam atravessar esse momento mais turbulento. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre deste ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então, nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. Hoje é dia do soldado e, em Brasília, uma cerimônia comemorou a atuação destes bravos homens e mulheres. E também foram entregues medalhas de reconhecimento a civis militares. Eles são cerca de 220 mil em todo o país. Os soldados do Exército são responsáveis por funções como defesa da soberania nacional, segurança e desenvolvimento da nação. Dia 25 de agosto é o dia deles, tão importantes para o Brasil. O dia do soldado é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, que nasceu há 213 anos. Entre as várias ações militares da qual participou, está o comando das forças do Império na Guerra do Paraguai, em 1866. Ele encarna dois aspectos principais. Primeiro, o soldado militar que conduziu, comandou as tropas brasileiras em períodos críticos, em que a soberania e a integridade do território estavam a perigo. Foi exatamente durante o reinado. E também ele teve um outro papel muito importante, quando debelou as várias revoltas, muitas delas separatistas, principalmente no período da regência, foi o espírito de pacificação. Para celebrar a data, civis e militares foram homenageados com as medalhas Exército Brasileiro e do Pacificador, no quartel-general da instituição em Brasília. Aqui, nós celebramos o soldado militar, o soldado cidadão, sempre a serviço e num eterno compromisso com a pátria brasileira. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, para a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho